Aplausos 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 Tá longe, saco, tá longe! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Naipato, Rodrigo! Vamos, vamos! Vamos, Rodrigo! 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 Você senta aqui atrás! Vamos, Rodrigo! 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 . que eles falaram que era ruim, que era rico. Mas ele ficou de porta aberta, né? Foi a época que ficou mais servida. Foi a época dele. Foi mais servida e correta as coisas. Aplausos 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 Ele tá de uma corrida. Que pavaca e meio ali. Parece que ele sejam bom. Acho que ele não pode. Ele não pode. Ele tá lichado. Eu vou tirar o... Eu vou tirar o... Ele tá lichado. Ele tá lichado. Ah. Eu vou tirar o... Obrigado. Agora não, é que o cara bate o pé. Isso aí, Leirão! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vai lá! É isso aí! Vai! 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 Vai lá! Vai lá! É isso aí, Leirão! É isso aí! O RIT! O RIT! O RIT! O RIT! Aplausos 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 Não dá impacto! Chega junto! Vá atrás! Vamos, Miguel! Vamos jogar no campo! 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 Mais um! Mais um dois! Vamos jogar no campo! Aplausos Cloud administration aaaaaah Eu vou Albert Eu não esqueço como oition Gaia GTA Estava ful Attorney Gabriel J гораздо Vai pro time, Gabriel! Leva, Renan! Vai dele, Renan! E corre pro gol! Corre pro gol, goleiro! Vira, ele já vai pra o porão, cara! – Perca rola, caralho! – Pensa rola, carro! – Pensa rola! — Pensa rola, caralho! – Pensa rola! – Pensa rola! – Pensa rola. – Pensa rola! – Ah, merda? Você tá me apaixonado? A CIDADE NO BRASIL Não para, meu! Chega! Vamos tirar esse pedido! Capricha no carro! Vamos tirar esse pedido! Pela essa bola e sai jogando! Ahhhhhhh! Ahhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhh! Vou bater. Vou bater. Vou bater. Vou bater. Abafa! Vamos, gente! Vamos! Vamos! Vamos, Daniel! É o povo que toca, suco, 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 suco. Tem que vir! Fico pra ele! Vai morrer! A puta puta puta! Para aí! Para aí! Para aí! O que você tá fazendo aqui? Esse é um pouquinho de volta. Fica pro Piqué! P cuidado! Soquem, quem? Só que ele não ganha com o mesmo, né? Aplausos Capricha, Gabriel! Vamos feliz, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores! Capricha, Gabriel! Capricha, Gabriel! Capricha, Gabriel! Capricha, Gabriel! O que você quer ser bombeiro? 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 Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! 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 Vem, 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 vem! 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 Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 A SUCULSO A CIDADE NO BRASAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ele é up os free전S이라. Saia! Sai! 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 Obrigado. E o tempo está passando, Vinícius! Aplausos 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 Agora eu vou ter a sua, Ladareto! Um cão! Só tem amarelo pro lado, Ladareto! Pode ter amarelo, gente! Tem outro lá nessa casa, seus chifrutos! Você tem que fazer pau! Aplausos 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 Vamos, vamos, volta! Vamos, vamos, volta! 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 Vai começar a marcar churrasco, juiz! Vai ficar conversando, André! Vai começar a marcar churrasco, juiz! 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 Aplausos 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 Achou o cartelo, Ildota Aplausos Aplausos BATAM Aplausos Aplausos Pai sul pra animar nós Aplausos Aplausos Vai lá, goleiro! Bateu o seu, goleiro! Vai lá! Vai lá! Bate o seu, goleiro! Bate o seu, goleiro! Bate o seu, goleiro! Bate o goleiro, vai! Não vai entrar pra bater a santa! Dudu! Vai, Dudu! Bate o seu lá! O ministro deixa, vai! Vai, Patrícia! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Vai! Qu衔 perdão, vai, Cadu! Bate o seu, goleiro! Vai, Cadu! Qual, Cote do seu, goleiro, Vidaเร Services? Vai, Cadu! Vai, Cadu! Vada, Cadu! Tem, Cadu! Aplausos Aplausos Feliz Fecha o palo! Feliz El Aperta a R.I.I.D.O. Aperta o F.D.O. Aperta o F.D.O. Aplausos E definiu a jogada ali no termínio Obrigado. O Zé, fecha o barco! 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 O Zé, fecha o barco!